E aí galera do Blog do Madeira, de Varginha, do Sul de Minas, né Amanda? Estamos aqui nos Estados Unidos, quase tudo pronto já para a luta, agora só a perda de peso e graças a Deus está tudo bem. Nós chegamos aqui tem um mês, né Amanda? Fala um pouquinho para a galera do Blog do Madeira. E aí galerinha do Blog do Madeira, eu vim aqui primeiro agradecer pela outra luta, a torcida que vocês fizeram para mim, eu amei e convidar, né? Dia 12 de outubro agora eu vou lutar no FC Tampa contra a Mackenzie, uma atleta muito experiente, mas eu já estou fazendo a minha parte, estou me dedicando em todos os treinos e podem ter certeza que eu vou dar meu 100% ali no Work Talk. É isso aí, todo mundo assistir lá no Detroit, né Amanda? Vai estar no shopping, transmissão da pesagem, da luta, todo mundo lá, tá? Vou mostrar um pouquinho para vocês a academia que a gente está aqui, que é uma das melhores do mundo, né Amanda? América Top Team. Vou mostrar um pouquinho para vocês, ó, peraí. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu mostrar assim mesmo, ó. Academia. América Top Team. Ali os cinturões. E é isso aí, né Amanda? Todo mundo assistir e dar aquela força positiva. Valeu galera de Varginha e região. Aê! Ó, ó, ó. Esse aí é um atirador aqui dos fuzileiros dos Estados Unidos. Valeu galera. Valeu galera.